E aí galera retada, beleza? Meu nome é Jefferson Ribeiro e você está no Cangaceiro HQ. Semana passada a gente recebeu uma notícia maravilhosa que é o início das pré-vendas da Julia On Demand, formato italiano. Isso no site da Mythos, beleza? Então você pode chegar lá e vai encontrar a Julia sendo vendida no seu formato original, beleza? Voltando aqui, para quem tem uma ideia, a Julia é lançada nesse formato aqui, o formatinho, tranquilo? Hoje ela tem 260 páginas, custa R$24,90 até o presente momento, mas ela já foi mais fininha, era lançada mensal, agora é bimestral. Só que ela agora vai crescer de tamanho, então temos aí que ela vai ficar mais ou menos assim. Esse é o original de hoje, aliás, esse é o atual e esse vai ser o formato italiano, um pouco maior do que o formatinho. Além disso, ela vai ganhar capa cartonada, ela vai ter papel offset, que é um papel com a gramatura bem melhor que o papel jornal. E ela vai vir com os títulos originais, vai vir com o título original, inclusive no número 5. São os 5 primeiros que serão lançados aqui, dependendo das vendas, pode ser que continue, pode ser que não. Vamos às datas das pré-vendas, né? Então, número 1, a pré-venda dela vai até o dia 18 do 10, número 2, até o dia 31 do 10, número 3, até o dia 15 do 11, número 4, até o dia 29 do 11 e número 5, até o dia 16 do 12. Toda vez que acaba um dos prazos da pré-venda, após 10 dias, eles começam a enviar, beleza? O preço tá 23 e 12, todas, e Julia tem 132 páginas, então é um pouquinho mais robusta que os quadrinhos habituais da Bonelli. O único problema que eu ouvi falar aí, né, nos bastidores, é essa meta, né, a meta de venda pra ver se ela continua. Os caras estão esperando vender cerca aí de 400 volumes da Julia. É complicado porque é muito específico, você tem que comprar diretamente no site, poucas pessoas conhecem, os grandes youtubers não divulgam com tanta frequência, Então, seria interessante, né, que a gente pudesse compartilhar e divulgar mais essa personagem interessantíssima aí, né. Pra quem tem dúvida, né, tem vídeos aí, já são dois vídeos que eu fiz aí sobre a Julia Kendall. E, bom gente, é basicamente isso, se houver alguma dúvida, você coloca aí, né, nos comentários. Muito obrigado se você assistiu até aqui, valeu, falou e bora ler quadrinhos.